E aí galera, eu vou me desprezar mais, e hoje nós vamos fazer o vídeo do meu canal novo né, então, e também meu colega Pedro e Guilherme fizemos o canal né, fizemos hoje, hoje mesmo, estamos lançando uns vídeos aí muito top, 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 hein, apresenta o que que é isso aí galera Eu só estou jogando aqui ó, futebol, então pessoal, espero que gostem desse vídeo, esse vlog é muito massa pessoal, esse vlog é mostrando que meu canal chegou Falou